Senhores, boa tarde. O Clube Militar tem a honra de recebê-los para a Sessão Solene em homenagem aos 50 anos do Movimento Cívico Militar de 31 de março de 1964, ao final da qual será realizado o lançamento da edição especial da nossa revista, de número 452, que trata exclusivamente desse fato histórico a ser reverenciado no dia de hoje. No Salão Nobre encontra-se o Excelentíssimo Senhor, General de Exército, Renato César Tibau da Costa, Presidente do Clube Militar, acompanhado dos seus Excelentíssimos Senhores Presidentes de Conselho, Generais Presidentes de Conselho e demais clubes militares, do palestrante e de autoridades. Destacamos especialmente a presença de antigos ministros, General de Exército Jonas de Moraes Correia Neto, Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, General de Exército Carlos Tinoco Ribeiro Gomes, Antigo Ministro do Exército, General de Exército Rubem Boima Diniz, Antigo Ministro dos Transportes, Tenente Brigadeiro Mauro José Miranda Gandra, Antigo Ministro da Aeronáutica. A todos os presentes, os cumprimentos e agradecimento por prestigiar esta sessão solene na Casa da República, que propugna pela preservação da democracia, da soberania, da unidade nacional e do patriotismo. Solicito ao Santíssimo Senhor General de Exército, Renato César Tibau da Costa, Presidente do Clube Militar, que presida esta significativa sessão solene. O Senhor Presidente do Clube Militar, convida as seguintes autoridades para compor a mesa. Excelentíssimos senhores, General de Exército Pedro Luiz de Araújo Braga, Presidente do Conselho Deliberativo, General de Exército Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, Ex-Presidente do Clube, e que usará da palavra, trazendo aos presentes a sua visão sobre o fato histórico que não se apaga e nem se reescreve, que foi o 31 de março de 1964. General de Exército Paulo César de Castro, Presidente do Conselho Fiscal, Coronel Luiz Mauro, representando o Clube de Aeronáutica, e Contra Almirante Fernandes, representando o Presidente do Clube Naval. O Senhor Presidente do Clube Militar, abrirá os trabalhos desta sessão solene. Declaro aberta esta sessão solene, em homenagem aos 50 anos do Movimento Cívico Militar, de 31 de março de 1964. Como primeiro ato desta cerimônia, cantaremos o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório do Quistrada, de 1922, e música de Francisco Manuel da Silva, composta em 1831. DIVAÇÃO OUVIRU OUVIRU E o sol da liberdade em raios fúlgicos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em Deus te amo, ó liberdade Desafio nosso filho à própria morte Ó pátria amada, glória da nação e sal Brasil, o sonho intenso, o mar e o filho Do amor e de esperança a terra desce Se o Senhor formoso, o céu mesmo é vivo A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria vida, o rei rezar Espera a sorte, o pátrio produz Que eu vou por esquerda, o rei rezar É a dorada, vem de outras vidas Que o Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, é só um gentil Pátria amada, Brasil Que o Brasil, ó pátria amada, Brasil Que o Brasil, ó pátria amada, Brasil Música 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 Convidamos o excelentíssimo senhor General de Exército Luiz Gonzaga Sueda Lessa A fazer uso da palavra Em homenagem aos 50 anos Do movimento cívico Militar que em 1964 Pôs fim A desordem reinante E a visível escalada Para a comunização Do país e conduziu Nos a um desenvolvimento Jamais Experimentado E superado Em todos os campos Do poder nacional Muito boa tarde A todos os presentes Quero dizer da minha Imensa satisfação Até como ex-presidente Desse clube De estar aqui de volta Para trocar ideias Sobre o movimento Revolucionário de 1964 Inicialmente Inicialmente o meu Agradecimento sincero Ao presidente Do clube General de Exército Renato César Tibal da Costa Pelo convite Pelo convite que me fez Companheiros de Fardas Companheiros de Farda De muitos anos Meus companheiros De turma A jovem guarda Aqui está Que eu vejo Da Universidade Federal Fluminense Com muito entusiasmo É mistério Agradecer ao presidente Do clube militar Pela decisão De programar Essa palestra Comemorativa Aos 50 anos Da revolução Democrática De 1964 Quando o silêncio E a covardia Moral São a tônica Que no ar Transpira Pouco importa Se a presidente Dilma Uma ex-guerrilheira Tenha determinado Que nada Se celebrasse 31 de março Não pertence A ela É um evento Histórico Da mais alta Relevância Para a sociedade Brasileira Que há 50 anos Saiu às ruas Para que não Se implantasse Nesse país Terra de Santa Cruz Um regime comunista Proibir Proibir É burrice Política Não muda O fato histórico Consumado Não altera Sua significação E importância Para o povo brasileiro Será sempre Sempre Um marco A delimitar Liberdade Da escravidão Lastime-se Todavia O mutismo Das nossas Forças armadas Que silentes Se comprometem Com o esquecimento E o renegar Do passado Eu vou desenvolver Este sumário Que aí está Com tópicos Bastante rápidos Em cada um Desses Desses itens Que eu abordo E permito E tenho a esperança Que não vou Cansá-los Nessa conversa Com todos Presentes Cito-me honrado Por esta palestra Mas é desafiador Falar nos 50 anos Da deflagração Da Revolução Democrática De 64 Que salvou o Brasil Da opressão Comunista E preservou A liberdade Do povo brasileiro Quando vivemos Tempos De tanta injustiça Incompreensão E insensibilidade Face Aquele momento Histórico Motivados Por intensa E tendenciosa Campanha Da mídia Em geral Contaminada Por insidioso Conteúdo Ideológico Que temem Continuar Acreditando No renascimento De um falacioso E derrotado Marxismo Leninismo Morto Há muito tempo O mundo Afora E que Como outrora Vem concorrendo Para o desgoverno A estagnação Econômica E a desunião Da nação Brasileira Tudo em tempos De governo Com forte Conotação Socialista Movido e guiado Pelos ditanos Corrosivos E antipátria Do Fórum De São Paulo Governo Coberta Por uma carapaça De roubaleiras E de corrupção Nunca vista No país Que tudo faz Para menosprezar E desmerecer As forças armadas A despeito Do alto prestígio Que elas ainda Desfrutam No seio Da população Brasileira É desafiador Falar desse Autêntico Movimento Revolucionário De 64 Também chamado De contra-revolução Democrática De 64 Nascido De baixo Para cima Nas processões E nos comícios Das praças Ruas E avenidas Que tomaram Todo o Brasil E que envolveram E forçaram A adesão Da classe política E das mais variadas Elites De então Quando vivemos Sob o império Da chamada Comissão da verdade Que de verdade Nada tem Formado por notórios Comunistas Não simplesmente Esquerdistas Revanchistas Que se esquecem Dos mais comezinhos E elementares Princípios Da cidadania E de nacionalidade Para cantar Em uma recente Sessão De abertura Ao invés Do hino nacional Como fizemos aqui Cantar a canção Da internacional Socialista Bem mostrando As suas preferências E aderências Aos princípios Da internacionalização Ao invés Do seu amor E trabalho Em benefício Da gente brasileira Agem como se fossem Vendilhões da pátria A serviços De terceiras potências Comissão da verdade Que foi criada E se instalou Sob o compromisso Firmado Pelo então ministro Da defesa Nelson Jobim Com os comandantes Militares De que atuaria Regida pelo princípio Da isenção E englobando Nas suas investigações A todos os envolvidos Quanta inocência Quanta ingenuidade Quanta parcialidade Quanta traição Hoje a tal comissão Procede como quer Constituída por Pessoas Declaradamente Tendenciosas Que da verdade Nada querem saber E tão somente Se preocupam Em espeziar E hostilizar Os militares E mesmo sem força Para levá-los Aos tribunais Busca desmerecê-los Atentando contra Sua honra E integridade moral Militares Que em outros tempos Pondo em risco As suas vidas Tanto deram De si Para um Brasil Mais justo Democrático Livre E soberano Tudo contando Com o estímulo E a orientação Dos governos Que aí estão E pasme Permita-me Que eu diga Porque é que eu sinto No meu coração Com o motismo E o silêncio Quase obsequioso Dos nossos Comandantes militares E a tendência E a tendência Que procure Colocar as forças Armadas Em situação Cada vez mais Delicada E sensível Perante a sociedade Que outrora Livrou Do mais Torpe E violento Regime Que a submeteria E sim A uma dura Ditadura Nos moldes Cubanos E modelos Soviéticos É desafiador Lembrar o nascimento Do movimento Revolucionário De 1964 Quando o Brasil Em obra De magnífica Engenharia Política Logrou a construção Da lei Da anistia Sob o tripé Básico Do perdão Do respeito Dos direitos Humanos E do esquecimento Definindo-a Como ampla Geral E irrestrita Com a finalidade Primordial De restaurar A paz E a unidade No seio Da família Brasileira Anistia Imposta Pela determinação De um homem O presidente Figueiredo Que venceu As mais variadas Resistências Dos políticos Que a queriam Restrita E limitada E que hoje Posam como seus Artífices E restauradores Da democracia Anistia Que possibilitou Que uma Ex-guerrilheira Com codinames Diversos E armas Na mão Se tornasse A presidente Da República Federativa Do Brasil Anistia Que os dirigentes Atuais E seus asseclas Teimam em desmerecer Em descumprir E até mesmo Em revogar No afão De levar os militares Aos tribunais E apenas Eles Livrando os Guerrilheiros E terroristas De então Que conduziram Promoveram A luta armada E ensanguentaram O país Sei que Nada de novo Vou relatar A todos os presentes A maioria Se não A totalidade Dos aqui Participantes Tiveram direta Ligação No movimento Revolucionário De 1964 Mas é importante Relembrar Sempre E sempre Esse é o meu Grande objetivo Relembrar Sempre E sempre Mesmo que Os nossos cabelos Estejam brancos E os nossos rostos Estejam cobertos De rugas Relembrar Sempre Que o Brasil Há 50 anos Não se transformou Num violento País Comunista Privando O seu povo Dos mais rudimentares Elementares Princípios Da liberdade Hoje Amplamente Garantidos Na constituição Porque nós Forças armadas Estávamos Vigilantes Tenho também A presunção De que a minha Fala Modestamente Seja ferramenta Para ser Contrapor A reescrita E releitura Da história Pátria Hoje em plena Marcha Mas que Haverá De encontrar O seu Desaguador O justo Imparcial Quando historiadores Isentos E competentes Buscarem A verdade Nos fundamentos Da história O que Devagar Começa A surgir Até lá Temos que Nos opor Como descreve O grande Escritor George Orwell Na sua Reconhecida Obra 1984 Que se crie A exemplo Da atual Comissão Da verdade Temos que Nos opor Que se crie O ministério Da verdade Entre aspas Que entre Outras aspas Nobres tarefas Teria a função De apagar E reescrever A história Ao talante Do regime É essa É essa A tentativa Mais cruel Dos nossos Tempos Pelo respeito Que devemos A posteridade Gostaria Gostaria Quase toda Da população A população Era jovem E apenas 3 milhões Acima De 60 Anos Uma população Economicamente Ativa Pequena Com Pequíssima Participação Das mulheres A concentração Populacional Quase Na costa 300 Quilômetros Imensos Vazios Demográficos Dados Econômicos Uma indústria Uma agricultura Altamente Minha